GALERA, MEU PAI JÁ TÁ CHEGANDO Oi, eu vou descer, porém eu acho que eu não vou conseguir gravar pra vocês porque eu tô com a mala de viagem e o longboard, então P3, não sou o Lula Molusco né, então quando eu chegar lá dentro do carro eu gravo algumas vistas lá pra vocês e tal, beleza, então bora lá. GALERA, MEU PAI JÁ TÁ CHEGANDO GALERA, MEU PAI JÁ TÁ CHEGANDO GALERA, MEU� PAI JÁ TÁCHO GALERA DA ACHO Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.